Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me vir cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me vir cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi Então eu direi Abra-se no mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo Pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço Dança, 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 dança na presença do rei Um grito de júbilo, por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Eu corro, por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Bendito seja o Senhor! Queremos correr pra ti, Deus! Queremos se celebrar com o júbilo! Então eu direi Abra-se no mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença, Deus! Então eu direi Abra-se no mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Abra-se no mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Pule na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Prados de júbilo pro Senhor Por isso eu grito, 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 grito Na presença do Rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Na presença do Rei Então eu direi, então eu direi Uou, uou, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Então eu direi Uou, uou, abra-se o mar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Senhor Glória a Deus! Aleluia! E o jugo será despedaçado Por causa da unção Que repousa, que paira Sobre a igreja de Deus No nome de Jesus